E aí galera, tudo certo com vocês? O que quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo Mais um vídeo para falar de transferências né rapaziada, já faz algum tempo Que a gente não solta um vídeo sobre transferência E agora uma transferência bem... Bem interessante tá rapaziada, bem interessante De um bom jogador que atua na Premier League mesmo Um jovem jogador, mas é eles que vocês estão vendo aí né rapaziada Brennan Johnson, jogador que atualmente atua no Nottingham Forest Segundo o Alastair Gold né, que é o manda-chuva do Tottenham Nas questões de transferências Tá informando que o clube tá interessado em fazer uma jogada pelo jogador Antes mesmo da janela de transferência se encerrar né Então... Cara, você vendo pelo lado dessa transferência O que que essa transferência traria de bom pro Tottenham né Mais amplitude no elenco né rapaziada, na posição de ataque Porque se você para pra ver no ataque aqui A gente só tem o Solomon no ataque, vocês estão entendendo? Que pode entrar no segundo tempo essas coisas Porque não mais não tem, não tem mais ninguém Tipo, o Scarlett nem foi relacionado pra última partida se eu não me engano Que é o Centravante né, e mais ninguém O Veliz não tá disponível ainda, não tá sendo nem relacionado Outra coisa que eu ainda tô buscando me informar direito é porque não foi informado Se ele voltou pro Rosário Central ou se ele tá aqui com a gente ainda Não soltaram informação, então acho que ele tá aqui com a gente ainda Mas provavelmente deve estar nas categorias de base Por ser muito jovem ainda Então eu vou me informar sobre isso também tá rapaziada Pra não deixar vocês no escuro Que eu acho que vocês devem estar se perguntando sobre isso Mas vamos voltar pro Brandon Johnson aqui Rapaziada, vou tá colocando os números dele aí na tela pra vocês verem Tá, na temporada passada que ele teve com o Notion Forest É isso aí ó Temporada 22, 23 44 jogos 10 gols e 3 assistências Então assim, números muito bons Pra um jovem né Brandon Johnson, 22 anos de idade Apenas Tem muito a evoluir No cenário da Premier League ainda né Por ser um jovem jogador A posição de origem dele é meio campista tá rapaziada É meio campista, mas atualmente no Notion Forest Ele joga como um ponta direito Na maioria das vezes Por ter características né Velocidade né É uma coisa que Todo ponta precisa ter né E ele se encaixou bem nessa posição com o Steve Cooper Mas cara, agora o valor de preço né Preço, essas coisas é o que sempre Impacta uma transferência pro Tottenham E é um valor meio salgado tá rapaziada É o Notion Forest Pede De 40 a 50 milhões Vocês vão falar É muito caro Pra um jogador como o Brandon Johnson Mas se você para pra pensar Que é um jogador que vai te dar retorno no futuro Futebolisticamente É uma coisa que compensa né rapaziada Porque pô, olha os números desses caras Desse cara Na temporada passada 44 jogos, 10 gols e 3 assistências É Já começou a mostrar mesmo com a pouca idade Cês tão vendo E por que não se aprimorar aqui no Tottenham Agora com um técnico que Pensa futebol né Gosta de um futebol ofensivo Ele tem Ele tem muito que melhorar cara Ele tem muito que evoluir ainda Como jogador Mas já tem esses números É Fica evidente Eu acho que na primeira rodada né Se eu não me engano Contra o Arsenal Que o Notion Forest jogou Ele perdeu um gol cara a cara né Mas tipo Ele também faz E tá buscando a evolução dele né Vai evoluindo com o passar do tempo Só 22 anos de idade Então é uma transferência daqui Que se acontecer É uma transferência Que a gente realmente precisa Realmente precisa Pra rechear mais ali A nossa A nossa opção de ataque Nossa opção de ataque Que é muito pouca Só o Solomon Que pode entrar ali na No ataque Essas coisas Então precisa ter mais um né Precisa ter mais um É claro que talvez precise de um Substituto por Harry Kane né Mas aparentemente Essa temporada aqui não tá rapaziada Essa temporada aqui não Muitos dizem que o Tottenham Vai tentar talvez um substituto Por Harry Kane Só na próxima temporada né E dá pra entender um pouco isso né Tenta ver o que O que que consegue Nas temporadas Se consegue alguma competição Europeia Conferência League Europa League Até mesmo Champions League Por que não Aparentemente agora Vão ser 5 Que se classificam Pra Champions League né Mas vamos ver O que se desenrola Vamos ver o que se desenrola É um precinho considerável Pelo Brandon Johnson aqui Mas é um jogador Que você paga isso Sabendo que você vai ter Um retorno pra ele No futuro né No futuro O Tottenham precisa de elenco né Rapaziada O time tá bem entrosado Tá jogando bem Mas são competições Muito longas né Que a gente vai ter Até o final da temporada Duas Copas E a Premier League né Então assim Precisa ter um elenco Um pouquinho mais fechado né Vamos ver Eu tô torcendo Pra que essa transferência Aconteça tá rapaziada Tô torcendo de verdade E qualquer informação Volto aqui com vocês Pra tá Pra tá informando vocês melhor tá Mas é isso Falamos tudo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais E é isso Até a próxima E fui VAMB E vai E vai E vai E vai E vai E vai E vai